Uma cabine abarrotada de drogas. Em cada compartimento, dezenas de tabletes de cloridrato de cocaína. O produto, que é obtido através do refino da droga, é misturado a outras substâncias antes de chegar ao consumidor. Foi com essa apreensão que a tarde desta quarta-feira, 21, começou no posto da PRF, próximo à cidade de Alto Garças. Ao todo, foram apreendidos mais de 360 quilos do perigo. Bom, estávamos fiscalizando aqui em frente ao posto, quando demos ordem de parada a um caminhão transportando sucata. Pedimos ao motorista os documentos da carga, os documentos pessoais, bem como o disco do tacógrafo, que é o instrumento que registra o movimento e o descanso do motorista. Percebemos que o motorista tinha retirado desse tacógrafo em um momento e colocado em outro, tornando um período de tempo sem registro. Perguntado, ele informou que foi por problemas no equipamento, porém, verificamos o equipamento e detectamos que não há nenhum problema. O motorista apresentava os olhos vermelhos e perguntamos se ele tinha utilizado algum energético, legal ou ilegal. Ele respondeu que não, porém, o estado dele, o nervosismo, não conseguia responder nossas perguntas, nos levou a crer que poderia ter algo de ilícito dentro do caminhão dele. Quando adentramos, de pronto, já vimos uma estrutura incomum na cabine do veículo, vimos que estava recentemente alterado e utilizamos algumas ferramentas para tentar visualizar. Era uma estrutura metálica, quando conseguimos abrir, retirando alguns parafusos de uma tampa de ferro que estava na lateral dessa estrutura, visualizamos alguns tabletes, realizamos os testes, fizemos a contagem e totalizamos aproximadamente 366 kg de cloridrato de cocaína. Ele afirmou de onde ele vinha e para onde ele ia e também a quantidade de engenheiro que ele receberia? Sim, sim. Ele informou que tinha pego a carga em Tangará da Serra e levaria para Guarulhos, São Paulo, e que os remetentes da carga ilícita pagariam a ele 30 mil reais pelo transporte. Lembrando que nesse final de ano também a PRF vai estar fiscalizando ainda mais a fundo com a operação de final de ano. Sim, a PRF está sempre fiscalizando, não só o combate ao crime, mas também a segurança viária, estamos com a operação rodovida, rodando em todo o estado do Mato Grosso e no Brasil, e também fiscalização de transporte de carga. Em casos assim, até quantos anos de prisão o motorista pode pegar? A pena para o tráfico é de 5 a 15 anos de prisão, porém depende de muitas circunstâncias, como ser réu primário, se trabalhou em conjunto com mais alguém, isso aí só que vai poder decidir é o Poder Judiciário. Já na parte da noite, agentes da Polícia Rodoviária Federal interceptaram outro veículo suspeito. Após interrogatório no local, os agentes suspeitaram do condutor do veículo e após uma averiguação, encontraram mais de 100 quilos de rachixe, uma substância mais ativa extraída da própria maconha. Durante a fiscalização de trânsito aqui na unidade operacional da PRF em Alto Garças, foi dado a ordem de parada para o veículo Fox, que tinha dois ocupantes. Foi solicitado a documentação dos dois ocupantes, a documentação do veículo e o condutor apresentou um certo nervosismo, quando perguntado de onde que ia, para onde que ele ia e a procedência do veículo, já que o veículo não está no nome dele. Afim de proceder com a fiscalização de trânsito, foi solicitado que abrisse o bagageiro para que fossem verificados os equipamentos obrigatórios, estepe, chave de roda, macaco. E, nesse momento, ao abrir o porta-malas, foi vista uma caixa com um forte odor de maconha. Quando questionado sobre aquela caixa, ele disse que era maconha, no momento que foi dado a voz de prisão para ele. Ele apresentou alguma informação a respeito de quanto ele iria receber por essa carga? Segundo informações que o próprio condutor do veículo informou, ele ia receber 12 mil reais pelo transporte da substância de maconha. Tinha mais alguém com ele na hora da abordagem? Sim, ele estava acompanhado de sua namorada. Agora, quais são os procedimentos legais? Quais são os próximos passos que a PRF pode dar? Agora serão confeccionados os procedimentos administrativos da PRF, o boletim de ocorrência, e após isso, ele será encaminhado para a Polícia Judiciária Civil, onde ficará à disposição da Justiça, tanto o condutor do veículo quanto o ilícito. E aproximadamente quantos quilos foram apreendidos? Foram apreendidos 128 quilos de maconha em aproximadamente 157 tabletes.